Tempo até agora! Obrigado, Brinda e Setson! E no último conjunto, temos a xerente Kelly! Oi, Brinda! Oi, Geni! Obrigado, Brilhoso! Brilhoso! Se quisermos bater o tempo da xerente, temos que bater o mesmo músculo, e menos de 20 segundos! É isso, a marca! Prepare-se e vai! Obrigado, Brilhoso! Brilhoso! Passa pelo primeiro ar e o outro sai! Segura o centro com almas de velocidade! É o sem acredito! Brilhoso está bom nas seus cascos! Vamos, Brilhoso! Como é que acontece? Ah! Quem é o avô, Luiz? Sobe! Eu não estou a sorte do Brilhoso! Ah, ele voou! E junto na hora do último bririnho, tem que eu ver! Brilhoso! resta o chupose do Jee! Ah! A oi! Ah! Ah! Ah!